O GRANDE SEGREDO PARA A MUDANÇA Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária 195. Se você quiser saber dos recados e links que eu tenho para te dar, é só ir aqui na descrição desse podcast. E para ouvir todos os episódios, é só acessar o site sobrebudismo.com.br Hoje eu vou trazer a um ensinamento de um mestre chamado Shunryu Suzuki, que é um mestre do Zen Budismo. E ele diz, Não existimos por nenhuma outra razão se não a de sermos nós mesmos. Usualmente, sem que tenhamos consciência disso, tentamos mudar as coisas em vez de mudar a nós mesmos. Tentamos arrumar as coisas que estão fora de nós, mas é impossível ordenar as coisas se você mesmo não está em ordem. Quando você faz as coisas de forma certa, no momento oportuno, tudo mais se organiza. Você é o chefe. Quando o chefe está dormindo, todos dormem. Quando ele faz algo bem feito, todos os demais fazem igualmente bem e no tempo certo. Esse é o segredo do Budismo. Portanto, procure manter a postura correta, não apenas quanto pratica a meditação Zazen, mas em todas as suas atividades. Então, qual que é o grande segredo? É não tentar, para a mudança acontecer, nós não podemos tentar mudar o que está fora. A gente quer mudar o planeta, a gente quer mudar aquele nosso familiar que faz A ou B, que a gente não gosta. A gente tenta mudar os nossos amigos, a gente tenta mudar a sociedade, a gente tenta mudar o governo, a gente tenta mudar a política, a gente tenta mudar tudo, menos a nós mesmos. Como é possível? Um exemplo prático. Eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6 anos agora, o Gabriel. Como eu posso querer que ele mude algum comportamento dele? Então, vamos supor que eu peça para o meu filho mudar, não mexer no celular na mesa. Mas aí eu vou lá e fico mexendo no celular na mesa. Como eu posso pedir isso para ele, se nem eu mesmo faço? Então, eu tenho que dar o exemplo. Nós temos que mudar a nós mesmos. Se a gente quer que as pessoas da nossa casa, da nossa família, tenham paciência com a gente, a gente não pode pedir isso para eles. Nós temos que ser pacientes com eles. Então, a mudança começa em nós. Nós já estamos... Isso não é uma falta de inteligência, ou intelecto, ou compreensão. Todos nós sabemos disso. Só que uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar. Então, de uma forma prática e simples, como que a gente poderia trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano? Comece a identificar o que você quer mudar nos outros. E aí você anota isso. Poxa, eu queria tanto que uma pessoa fosse assim, que outra pessoa fosse assado, que uma pessoa se comportasse assim. Depois que você anotar tudo, traz isso para você. Pega cada item e fala, eu vou me comprometer com um item e vou me transformar. Depois você pega mais um item e se compromete. Então, por exemplo, você quer que as pessoas tenham paciência com você. Pega esse item e desenvolve paciência. Treina, reflete sobre o que é paciência. Pesquise sobre paciência. Pesquise no Google. Pesquise como desenvolver paciência no dia a dia. E treine isso por um ano, dois, cinco. E aí quem sabe daqui a algum tempo você não tenha paciência. E aí você não vai precisar ficar pedindo para os outros, porque você já tem. Então, aspiro que você possa colocar esse ensinamento desse grande mestre, o Shunio Suzuki, em prática. Que você se beneficie com esses ensinamentos. Gratidão. Até o próximo podcast Iluminação Diária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho